Boa tarde, pessoal. Estamos aqui fazendo a continuação do vídeo da carnança, né? E agora estamos lidando aqui com a Crisco Chouriço. Isso aí. E aqui, ó, aqui está o chouriço que nós estávamos cozinhando. Já está, deixa eu mostrar aqui se eu consigo pegar um aqui. Vem conjeitar. Vê se eu consigo levantar, ó, um aqui, ó. Isso aí. Aqui, ó, já está cozinhando, ó. Está quase na ponta de tiragem, né? Está quase no ponto, né? Quando você fura ele, que ele não sai mais sangue, já está no ponto, ó, aqui um pequenininho. Já está quase na hora de tirar. E aqui tem mais, para cozinhar mais, meia bacinha de chouriço ainda. O chouriço aqui está cru ainda, está com sangue, né? Olha o tamanho dos chouriços. E tem muita encomenda, pessoal, que querem muito chouriço como chouriço. Então já tem isso aí. E o que você põe de tempero, hein, mãe? Tem cunhado, ó, cebolinha, manjerone, sal, um pouco de vinagre. Acho que é isso, né? É, e as gorduras ali da... É, a gordura que nós batimos, ó. Peguei uma gordura da... Das tipo que tem por fora, das barricadas. Batimos no liquidificador e põhamos junto para ficar bem gostoso. Quem gostou? A gente põe água, né? Água. Quase metade, né, da... Para ele não... Se não pôr água, ele estoura todas as tripas na cozinha. É, ele fica muito duro, né? E daí assim ele fica bem mole. Uhum. Isso aí. Quem gostou? Se inscreve, compartilha. Deixa um joinha. Daqui a pouco nós vamos mostrar o... Chouriço, ó. Pronto. Nós vamos tirar. Daqui a pouco nós já tiramos, daí já mostramos. Ele é esprontinho, ensina. Cozido já. Ó, pessoal. Tamo aqui de volta. Aqui, ó. Estão cozidos o chouriço. Aqui, ó. Aqui, ó. Como é que tá? Não partiu aqui, ó. Mas é enorme, ó. Tão bem cozidinho, já tão prontos. O Romer já tá provando. Ah, o Romer tá comendo a banana, não tá provando. Mas ele já provou, disse que já tá bom, né, Romer? Tá. Bom dia, vim. Então tá. Então nós vamos encerrar esse vídeo por aqui, ó. Pra quem gosta de chouriço, vai um chouriço pra todo mundo que gosta. Um pedacinho, ó. Isso aqui assado no espeto, fica muito bom. Ou fritinho também pra comer com arroz. É muito bom, né, Felipe? É muito bom. Né? Um abraço. Então tá. Vamos terminando o vídeo. É isso. Compartilha, se inscreva e pode deixar os comentários, tá? Né, Felipe? É verdade. Tchau, pessoal.